Música Beleza galera, então vamos lá dar início a nossa 2Glory, nossa nova série mano, aqui da Master League no PES 2019 A série mais aguardada desses últimos meses aqui no canal que vocês tanto pedem né mano, pra eu fazer Então vamos dar início dela hoje mano, hoje com o Wolverhampton, como vocês puderam ver aí Samuel de jogador a técnico mano, a técnico, rapaz Vamos ver como é que vai ser essa carreira dele hein, será que ele pode realmente treinar um time mano Essa é a primeira experiência dele como técnico já, logo num time, podemos dizer né, um time já com tradição mano Já um time bem antigo né, o Wolverhampton, o Wolverhampton é um time já de tradição, principalmente na Primeira Liga né Então mano, vai ser coisa de louco, uma nova experiência aí pro Samuel, novo técnico do Wolverhampton Porque o Wolverhampton já tá cansado de uma fase que é título, o Wolverhampton quer disputar campeonatos continentais né Tá cansado disso e decidiram apostar num técnico inexperiente mano Já tantos técnicos experientes já passaram por aqui e eles querem apostar num novo pra ver como que vai ser Beleza? Galera, deixa o like aí porque essa série vai ser muito insana mano, insana de verdade De volta a Master League depois de dois anos mano, tem dois anos já que eu não faço Master League aqui no PES E vamos ver como é que vai ser isso daí Bom, como vocês puderam ver, já tem nego querendo comprar nossos jogadores ali E vamos ver quem é mano Olha o tal do Brighton aí ó, nosso meio campo, meio campista Querem comprar por 1 milhão e 170 mil É o Dusseldorf né, eu acho que não vão vender porque ele é bastante importante cara A probabilidade dele, ele parece ser bom E cara, temos um elenco muito bom cara, João Montinho, Jimenez, Rutledge né Temos ali o Wilfred Boni também, que é um belo de centroavante E cara, Rutledge aqui ó, já falei já né Castro, caramba hein Vários jogadores realmente muito bons Bom, vamos lá cara Vamos dar início a nossa administração aqui no clube E vamos ver cara, uma coisa que falaram que nesse patch estava certinho né Parece do jogador na Master League, mas pelo visto não Não está, só alguns jogadores né Que realmente já estavam em 2014, eles só alteraram Bom, mas vão ter jogadores por exemplo que eu vou botar pra venda Tipo esse Rio aqui, que já tá com 23 anos e já não tá Aquela habilidade boa né, então não vai evoluir muito cara Então eu já vou adicionar ele como transferível Se alguém quiser comprar, quer que arranha O Jimenez também já tá com 26 anos e não tem habilidade muito boa Então vai ser um jogador que não vai evoluir né Já vamos botar ele pra venda também Temos bons atacantes aqui, então não vai fazer muita falta né Além disso o elenco tá muito cheio também mano Você vai dar uma esvaziada e vai ajudar um pouquinho também Antes não ter aquela dor de cabeça que o técnico tem Com o elenco cheio Bom, temos 10 milhões pra gastar, então vamos ver se a gente pode comprar aí um jogador Com 10 milhões né, uma promessa, não sei, quem sabe Como somos técnico novo né, então não podemos ser novidade apenas por ser inexperientes Nós temos que prometer alguns jogadores né Pra já meio que um marketing pros torcedores Ficar empolgados com a gente Olha só galera, Delofield tá aqui Ele tá disponível ali pra... Na verdade não tava Mas ele tava até barato mano Pra quem tá cobrando apenas 1 milhão e 80 mil de salário Aqui tá sem popularidade né, porque você não conseguiu comprar ele Pô, mas tem um Belfordio também Ex-Inter de Milão aqui ó Mano, tem outros jogadores aqui Mas se bobear a gente não vai... Olha o Ruiz, eu sou o Repton Legal, mas se bobear a gente nem compra jogador não Porque... E nisso ainda, eu não gosto muito de contratar não Mas vamos ver aqui de posição pra negociar Aqui realmente aparecem os jogadores ali Olha o Simone Zaza Ele é um bom centroavante cara Vamos tentar ele Um tabuá nu também que é bom Cara, aqui tá no Gingamp, que queda hein Antes ele tava no Toulouse Depois foi pro Saint-Etienne Agora no Gingamp O Sobatite também ó O goleiro do Mônaco Bom goleiro também Mas vamos só esse daí mesmo Simone Zaza, se não der Depois a gente tenta o jogador Eu nem tento Bom, o Zaza veio mano Mas vamos ficar assim mesmo cara Estou por enquanto sem dinheiro Vamos guardar aquele dinheirinho lá Porque eu não quero dar problema já Financeiramente O time, né? Acabei de chegar Então vamos administrar isso daí direitinho Mas vamos pular aqui o tempo então Vamos avançar aí Até a primeira partida Caso não venha nenhuma Solicitação De negociação, beleza? Na segunda rodada Vamos enfrentar o Chelsea Que dureza Mas já querem comprar o Rio E o Breton de novo E agora querem comprar o Roman Não sei se é assim que se fala Mas querem comprar mais um jogador aí Mano, e o Zaza é bom cara Bate de centroavante O Roman é bom cara Então parece que eu nem vou vender ele não Ele é um bom volante Já estão cobrando aí Não, na verdade estão oferecendo 2 milhões e 600 Sendo que ele vale mais Tá ligado? Tem o Frankfurt que ofereceu Mais do que ele vale Porém Eu acho que não vai rolar não Porque ele é Como eu já tinha dito Ele realmente É um bom volante Mas estão oferecendo Para o Breton também Ou Brighton Não sei como é que se fala Mas estão oferecendo aí Menos do que ele vale Como eu já não queria vender ele Agora Muito menos Pelo Rio Qualquer oferta vale Porque como já disse Não quero ficar com o Olhanco e Cheio E eu botei ele aí Para Disponível para negociação Então Mas também eu vou deixar ele Para o time Boston Bota aqui no Torino Mais quem esteja oferecendo 20 mil a menos Maldade com o cara Agora estão oferecendo Pelo Castro e Rubem O Rubem parece que eu não vou vender também Porque ele é um dos únicos Lateral esquerdo do time Mas o Sorreiro está oferecendo Uma boa grana aí Por ele Vamos dar uma olhada Para ver se tem outro Lateral esquerdo Parece que não Tudo pé direito aqui Por mais que ele seja pé direito Ele pode jogar no lado esquerdo Tem esse cara aqui também O Martin Olson Mas ele é Menos melhor Do que o Não sei se você pode falar isso Estou atacando português Mas ele é menos melhor Menos bom Sei lá Tudo errado Mas não posso vender ele Já o Castro Estão oferecendo aí O Sampdoria Everton E o Düsseldorf Novamente Querendo comprar nosso jogador O Everton está querendo comprar ele Vamos ver se ele é muito importante Acho que não Ele pode ser facilmente substituído Pelo Lucas Pelo Roman E pelo Bruton Também que estamos com um pouco Meio campo Mas Acho que eu vou vender ele sim Sendo que ele zagueiro Também pode ser volante Ele é uma boa habilidade Então Acho que pode substituir ele facilmente Então vamos vender o Castro Para o Everton Que está oferecendo mais aí E também Que é o melhor time das três Beleza Então Fechado por enquanto Nas transferências Antes do jogo Vamos lá para a primeira partida Contra o Furran A nossa esperada Esperada Estreia do Samuel Como técnico Agora Pelo Wolverhampton E vamos lá Como é que vai ser isso daí Um técnico inexperiente Treinar um time já De tradição Na Premier League Beleza galera Então esse vai ser o time Rui Patrício Dendoker Bennett House Ruben João Montinho Roman Stevenson Zero King E o Wilfred Beleza Deixa eu botar o João Montinho Aqui agora de Fala mesmo Capitão né Capitão aqui É que está espanhol Mas já me confundi um pouquinho E aqui vamos colocar ele Como batedor aqui De escanteio também Ele acha que tem o melhor Passe longo Acho que é ele mesmo Ele mesmo Melhor passe longo Pelo menos isso é real né Botar o Wilfred Como batedor de pênalti Deixa eu ver aqui Batedor curto mano Quem é melhor pra bater falta aqui Será que ele também João Montinho Então vai ser o batedor Praticamente de tudo mano Bom vamos lá então João Montinho Batedor de tudo Menos de pênalti Eu vou deixar o Wilfred Boone E vamos lá mano Partiu Nossa estreia aí Com o Wolverhampton Vai ser fora de casa Num jogo contra o Furran Espero que seja um grande jogo Pra gente começar A ir muito bem Essa Master League Beleza To Glory mano Vamos lá então Wolverhampton Sedento aí Por um Uma mudança né O clube já está cansado De ver o time só afundar Que aí vem uma mudança No clube aí Isso aí então mano Olha só Uma torcida aí Que canta igual Toço pro Sirhampton né mano Que legal Mano que saudade de jogar Master League em cara Nostalgia foi a mil agora em Maldini Obrigado Carlos Estou seguro de que o partido vai ser todo um espectáculo Olha o Shirley Olha o olho nesse cara aí Que ele é chato mano Mano vou mostrar lá que ele é chatinho Último jogo lá ele deu um gol E duas assistências cara Último jogo não Faz um tempo em já Mas de olho nele mano Olha o Mitrovic também Esse é outro chato mano Esse time que costuma usar três atacantes Realmente Que costumam ter mais posse de bola no ataque Então costumam ser os mais chatos né E o Didi Schivers Não sei mais se se fala assim mas Também não sei que um Um árbitro holandês Estava pitando na primeira liga Mas vamos lá então mano Estreia aí Na Master League Deixa eu mudar isso aqui que tá muito feio Estreia aí na Master League Com o Wolverhampton A Rutler aí trabalhando já Roubado logo no início João Montinho Já passou e tá lá dentro Como assim mano O técnico Samuel Viva Ele é de bancada Só sabe a escolha De colocar o João Montinho Já Como cartão e tudo Porque Mano Mal começou Ele já viu que o time tem personalidade cara O time realmente Tá muito Impaciente mano Como vocês já podem ver Já logo no início Aos dois minutos mano Começou com o pé direito Literalmente E tá aí mano 1x0 já em cima do Furra É galera Calma estão vindo ainda Chute fraquinho Foi o Patrício aí Muito calmo Agora Pra cadenciar o jogo Quase o passo errado Olha o Stevenson Vai bater dali mesmo Defesaça do goleiro Olha o Wilfredo Dali mesmo de fora da área De esquerda Rico Olha o Stevenson Dali mesmo Bateu pro gol mano Olha só o time Sempre que tem espaço Abre e bate mano Conhece a orientação do técnico ali Pra sempre fazer isso Porque Se o time realmente Quer ganhar alguma coisa Precisa ser impaciente mano Começou o jogo Só como se já estivesse nos 90 já Essa é a orientação do técnico A filosofia Que vai carregar como técnico Carregou como jogador E tá passando isso Pro próxima geração Vai ver o montinho De novo Fora da área de esquerda Só vai pro bone Mas o goleiro antecipa mano Meu Deus do céu Esse time tá 20 minutos só Olha só quantas finalizações Já foram Tá louco Olha só o goleiro Antecipa Quase mano Que o Cesenhon Abriu o placar Aí pro Furra Com quase uma falha Do goleiro mano O Patrícia chegou atrasado Ainda quase fez pênaltis Olha só que o King Bateu ali mesmo Bateu um pouquinho errado O King Foi uma bela em fera de bola Ali do Ruben Lateral esquerdo Improvisado né É só o cabeceio Muito fraco e alto Do goleiro Moleza Tá bem Ruta Jogou na velocidade Que é a especialidade dele mano Mas vai bater pro gol Travado na hora E escanteio João Montil Sempre na bola E Siberson Vem aparecendo Sobrou pro Rudle De voleio João Montil Tá impedido E deixa essa bola passar mano Tem que achar o útero de bone Que ele é o mais alto hein E lá vem ele Lá vem ele Quase mano O Erazada abriu Mas fechou Que se desrecompor rápido Fecha o Schurli mano Que é o mais chato Mas ele recupera E obriga em recuar Vão Montil Adiantou Voltou Bateu pro gol Sobrou pro House Olha só Quase que o goleiro Com uma pancada Mas o goleiro conseguiu encaixar essa hein Tá aí mano Final do primeiro tempo De um bom jogo Pro Overhampton né Porque ele abriu placar Muito cedo Depois só ameaçou mesmo Mas essa bola Não passou mais pelo goleiro Mas vocês viram né mano Paciência do time Gerou isso daí ó Gol dos dois minutos Olha o Wilfred ganhou ali Pena trompada Mas o goleiro Cata essa Cara O maluco tirou em cima da linha ainda Como assim Dá a passagem do Steve Só vai batendo ali mesmo Nossa time O time não tá conseguindo Finalizar bem né Pelo jeito mano O time realmente não tem Uma boa finalização né Quem tem mesmo O João Moutinho E o Wilfred Bonnet Que demonstraram até agora isso Olha o descenso do Rubens Vai bater pro gol Dali mesmo Bola sobrada E o Chambres afasta mano Mas ainda O Overhampton Rubens Tentou fazer a limpada ali Sobrou pro King Bateu pro gol Passou muito perto O time joga Como se estivesse em casa mano É metralhada A cada minuto Galera vou tirar aí O Rutledge né Fiz uma boa partida Mas já cansou já E vamos colocar aí O Narsig Ex-PSV Pra ver como é que ele vai se comportar Numa partida dessa Olha só a cabeça aí Do Schull Por cima do gol O Narsig Primeiro encostado na bola Passou muito perto Cara Ou sempre passa perto O goleiro pega Mas os caras Tão pelo menos Tentando aí Sempre machucando Olha a passada Do Wilfried Boa nega no equilíbrio Passou do goleiro Nossa Ele foi travado Na hora de bater pro gol Foi obrigado a bater Ele meio que Na cavadinha ali Já tava caindo Perdendo equilíbrio E fez o que dava Olha só O King vai bater pro gol O Wilfried Ficou na frente Ela quase tinha o endereço Certo Mas o Schull Pra gente tivesse na frente Olha só o passo Do King lá pro Stevenson Dominou bem Vai bater pro gol Ali mesmo Os palmos Goleiro E vai entrar agora Simone Zaza E o Angel Pra sair lateral direito E o Stevenson Fez uma boa partida Ambos Os jogadores E vamos ver Simone Zaza Vai conseguir Reagir bem Esse finalzinho de jogo Não tá nada ganho ainda Nasci Que pancada Mas o goleiro pega essa Mano Os goleiros tão muito bons Que isso Roubaram do King Olha só Mano Bateu Pro segundo goleiro Ele vai recuperar Ou não Tentou o passo pro Wilfried Mas Zaza Roubou com o Kebano Caraca Mano Esse goleiro tá Demais Vamos lá Semano Zaza Primeiro toque na bola Fiz aquele afé esquerdo Mas tá bom Vem na Seag Bom brilho Enfiado pro Wilfried Mas tá impedido Mano Que isso Uma baita Mais jogada Mas o Overhampton Vai garantindo aí Primeira Vitória Mano Na primeira partida Aí fora de casa Contra o Furra Mano Fuzilou Mas o jogo já tava resolvido aí Aos dois minutos Do jogo Valeu o ingresso Até os dois minutos Mano Mano Do céu 20 chutes 13 para o gol Foram 10 chutes Por tempo Aqui no primeiro tempo Dei 10 chutes Mais 10 aí No segundo tempo E o Manchester City É o novo líder Do campeonato O primeiro Já que ganhou de 4x0 Fez mais gols É o líder do campeonato Da Premier League Beleza Mal começou aí Mano E o King Tá Por enquanto Nesse primeira rodada Aí Das 5 maiores ligas europeias O King É o melhor Meio campo do mundo Mano Por enquanto Por enquanto A média dele É de 8 Mano De 8 Foi a maior nota Nessa primeira rodada Dos campeonatos Europeus E o Boteng Ele tem em segundo Silva Em último Lá Jogador mais conhecido Tá Em último Com 5 7.50 E na liga Já começamos aí Com 7 pontos Em sétimo lugar Com 3 pontos Mas tá todo mundo Grudadinho ali Mano É questão de mais uma rodada E vamos Subir mais uma Umas posições Ou perder Já que o jogo é contra o Chelsea Passa uma partida bem difícil Mas é coisa pro próximo vídeo Já que o vídeo ficou meio longuinho Já Então Vou deixar isso Pro próximo vídeo Mas vou começar tudo normal Novamente Vai ser aquele esquema De 3 jogos por vídeo Já que a partida é 10 minutos Então preciso da mais Dá menos prioridade Ao número de jogos Senão vai ficar muito longo o vídeo Beleza galera Então isso Vou ficando por aqui Muito obrigado a você Que assistiu até agora E tomara que seja uma ótima Master League aqui Vai ser Vai ser Então é isso Muito obrigado E tamo junto Até amanhã Com mais vídeos no meu canal Fui Até mais E até mais Tchau Legenda Adriana Zanotto